Olá, muito boa terça-feira pra você. Obrigado pela companhia. Tudo bem? Tudo bem, Dudu. Tudo certo. Terça-feira com jogo, né, cara? O bom é de tu perder na sexta-feira e jogar na terça é essa, né? Porque aí tu não fica a semana inteira repercutindo derrota, então... Eu quero olhar como é que vai estar a temperatura no horário do jogo, mais ou menos. Só pra nós saber se nós vamos passar muito frio na rádio. Aqui? Aqui vai estar frio. É 11 graus. Vamos passar frio. Ah, temperatura agradável. Tem que tomar uns cafezinhos pra que ser a voz, né? Verdade. É, Chaveco, a gente se entrou em campo. Nove e meia da noite a partida contra o Botafogo de São Paulo. Lá não dá muito frio. Aqui tá frio, lá tá tranquilinho. O Verdão tenta se recuperar depois da derrota fora de casa pro CRB. O segundo jogo consecutivo longe da Arena Condá. E com a missão de deixar pra trás a primeira derrota na Série B. O time sequer voltou pra Chapecó após perder pro CRB. E nestes dias, entre uma partida e outra, o foco tá nos próprios erros. Independente do momento do adversário, o mais importante é a gente olhar pra nós e saber aquilo que a gente precisa melhorar. Aquilo que nós deixamos de fazer no jogo contra o CRB. Aquilo que ficamos devendo. E quando você distancia da tua identidade, você distancia daquilo que você tá habituado a fazer, você acaba ficando vulnerável. E você também distancia do resultado de vitória. Mesmo assim, a Chapecó já sabe o que vai encarar no duelo de hoje contra o Botafogo de São Paulo, que busca a primeira vitória na Série B. O Botafogo é uma equipe também muito competitiva, uma equipe muito forte fisicamente. Tem nas suas transições aí um ponto a gente tem que ter cuidado. As bolas paradas também é mais um ponto de atenção que teremos. É claro que é uma equipe que tem suas ideias bem definidas, tanto na fase inicial com a saída com o goleiro, até fase 2 e 3 ali de desfecho. Então nós vamos ter que ter muita atenção, vamos ter que jogar de maneira muito compacta na fase defensiva, comunicar bastante, acelerar os nossos movimentos pra tirar o conforto do adversário, pressionando eles a todo instante no setor da bola. É claro, equilibrando os setores opostos ali pra que você não tenha nenhum tipo de desequilíbrio. O técnico Humberto Loser não confirma se manterá o mesmo time que iniciou as últimas duas partidas. Independente de quem entrar em campo, a missão é trazer pontos de volta pra Chapecó. É, Badá, depois de perder pro CRB... Mas um clube... O CRB não tava nas ondas de abaixamento, o Botafogo tá, Botafogo tá. Mas o CRB também não tinha vencido e o Botafogo também não venceu. Então é um jogo bom pra quem precisa da recuperação. O Chapecoense precisa da recuperação, precisa se recuperar, porque foi muito mal contra o CRB, perdeu por 2 a 0, poderia ter perdido por mais. Foi uma atuação preocupante, deixou uma impressão muito ruim, negativa, agora precisa recuperar a boa imagem e principalmente pontuar. O Chapecoense tem 7 pontos em 12 disputados. Vamos dizer que empate hoje, não considera um empate ruim. Se empatar hoje, vai a 8 pontos em 15 disputados. Fica ali com cerca de 50% de aproveitamento. E aí, se tu me perguntar, tu estaria satisfeito com 50% de aproveitamento? Eu assino... De 50% de aproveitamento, eu assino o contrato agora. Já, eu também assino. Assino agora. Aqui, nós vamos te dar 50% de aproveitamento. Tá bom pra ti, tá ótimo. Onde é que eu assino aqui? Que pra mim estaria bom. Se perder, fica com 7 pontos de 15. Fica menos de 50%. Então... Mas, acima de tudo, o torcedor ficou com a pulga atrás da lheira. Todos nós ficamos. Porque o time realmente não jogou bem. Mas vai enfrentar um time, como eu falei, um clube que está na zona de rebaixamento, que até agora não ganhou. Individualmente, se você pegar o time do Botafogo, é inferior ao CRB. Tem um técnico que é de Portugal, Paulo Gomes. E o time, individualmente, joga no esquema 3-4-3. Eu não gosto desse esquema de jogo. E eu acho que pra Chapecoense, isso pode ser bom. Agora, o Chapecoense precisa melhorar a parte defensiva. Esse esquema do Humberto Lozer é bom pra time que vai atacar, time que vai pressionar, que vai partir pra cima. Quando a Chapecoense joga em casa, a Chapecoense até procura propor o jogo. Agora, quando tem que se defender, com um volante e três meias, fica mais difícil. Mas o Botafogo joga com quatro no meio de campo, dois laterais e dois meias. E cuidar com o menino Leandro Pereira, que deve começar o jogo ao lado do Douglas Coutinho, que é outro que gosta de fazer gol na Chapecoense. Então, tudo isso foi analisado pelo Humberto Lozer. É um estádio grande, o Santa Cruz. Normalmente, não tem presença de público. Então, é um jogo bom pra um time que precisa recuperação. E é isso que esperamos da Chapecoense. Um empate não é de todo ruim. E uma vitória já faz com que a campanha da Chapecoense fique novamente muito boa. Show lei do ex. Deu de lei do ex. É, mas o Leandro Pereira tem que cuidar, né, cara? Fica. Porque eles cruzam bastante bola pra dentro da área. Eu vi o jogo contra o Palmeiras. Não vi ainda o Botafogo jogar pela Série B. Mas contra o Palmeiras, o Botafogo perdeu por 2x1 e fez um bom jogo, cara. Foi. Fez um bom jogo. Então, não está bem no campeonato da Série B. Mas eu acho que é um time que, individualmente, por aquilo que eu vi, eu acho que é um jogo pra Chapecoense se recuperar da má impressão que deixou no jogo contra o CRB.